Mas você também, hein? Você vai com o quê? Não se preocupe com o meu time, não. Tá bom, eu vou de Barça então. Separa que é coco aqui. Então, vamos ver. Rapaziada, esse é o gameplay que esse otário aqui me desafiou. Você está preparado? Eu mostro na quadra, no campo. Já vai levar aqui. Eu sou um imbatível ninja. Não tem pra ninguém, meu brother. O videogame é comigo mesmo, se prepara. Você quer apanhar de alguém? Eu não sabia nem escolher o time, tá mexendo pra cima e pra baixo ali. Puta, ele vai ganhar o Madrid pra tomar coco ainda. Não, vai, vai. Vai lá, põe esse time de merda aí. Você está com medo? Por que você vai pro Barcelona? É Barça, pô. Aqui é Barça, pô. Eu vou mexer no time aqui, meu time vai ser muito difícil. Olha a parreirinha, vai. Dá uma olhada aqui, ó. Nossa, que time, meu. Não precisa nem mexer, meu time está do jeito... Eu estou pronto. Eu estou, a marquee pronto. Então vai. Você sabe que a bandeira tem isso que é defesa, é humilhante. Isso, jogo bruto. Pressão total, hummmmmmm. Calma, Ninho. É, calma não. O time, os galácticos, rrrrr. E o domínio de bola, hein? Vão frente o futebol. Hummm, contagiante. Olha a ginga, vai Marcelinho, vai aprendendo o que é... Opa, peraí, peraí, peraí. O que é isso? Pega um jogo. Aqui não tem pra ninguém, meu Deus, isso aqui. Toma o amarelinho. É a madrinha. Ninja, ninja. Como é que troca os jogadores da defesa? Assim, com a bola lá no fundo do gol. Com a bola lá no fundo do gol. Nossa senhora! Marcelinho! Eu faço a pergunta pro cara, o cara não responde. Tentando trocar os jogadores da defesa. É com o ninja maior de todo. Espectacular a cabeçada dele, garotinho de todo. Essa é minha casa, Marcelinho. Tem jogo, tem jogo pela frente. Tem jogo. Tá lá! Que emoção! Nunca mexa com o Ninja! Aperta a marcação! É muito envolvente essa defesa do Ramadi! Achou que ia fazer um golzinho! Eu vi o brilho do seu olho! Não venha com desculpinha! Opa! O que é isso? Não, sai daí! Sai daí o merasso! Que merasso! Ele não tem a frieza de um atleta de alto nível! Olha aqui! Aqui é comigo! Cristiano Ronaldo! Nossa, ele está lindo! Que drible! Envolvente! O cruzamento na área! Subiu de... Muito barulho e pouco jogo! Nossa! Foi de sorte ali no começo! É envolvente! É pressão total! É Marcelinho! Você não sabia que tinha isso aqui te esperando, né? É meu chapa! Devia ter ficado lá na Europa! Devia ter ficado por lá! O... Nossa! Que desastre! Vai em bate rápido! Que habilidade de um contra-ataque agora! Segura o menino! Segura o menino sem ponto! Nossa! Que velocidade! Que drible! Que ginga! Que... Dominou! Hum... Aí... Nossa senhora! Domina essa bola! Você nunca jogou no Diogine, né Marcelinho? Ah! Um é o R1 e o outro é o L2! Por que que... Você nunca jogou? Você nunca jogou com... Ah! Que que é isso, cara? Que que é, amigo? Que que é, amigo? Isso aqui é do território, Marcelinho! Isso aqui é o seu campeão mundial! Nunca perdi um jogo na minha vida! Ah! Não vai ser hoje pra você! É muita habilidade! E... Nossa senhora! Que lance magnífico! O Cristiano Ronaldo! Hum... Espetáculo garantido! Com esse garotinho em campo! Hum... Envolvente! E lá vem ele todo insinuante! Ele pegou com a roupa! Que é isso? Ah! Suárez! Ah! Suárez! Isso aí! Isso aí fica bravo! Briga com a sua equipe! É isso que eu faço! Eu desestabilizo! Que é o ano armador mais frio! E vamos pro intervalo comigo! São anos de videogame aqui, meu chato! Nunca perdi pra um jogador de Barcelona! Pra roubar a bola na moral ou X? Três negros na bola? Com qualquer jogo! Lá vem ele! É um futebol! Toque de bola bonito! E o Marcelo! Olha que garra! Nossa! Que rapaz! Ninja! Vai, Messi! Nossa! Rolinho! Ele aplicou um rolinho nele! Nossa! Quanto tempo eu esperava! Um imbecil pra tomar esse drible! Ele chegou! Opa! Pera aí! Sai fora, Marcelo! Sai fora! Sai fora! Ah, goleiro! Tranquilidade! Segurança! Você vê! Isso que é jogo! É toque! É enfiar! Jogo! Jogo é 1x0! Para o time mais lindo do mundo! Pera aí! Pera aí! Sai daí! Sai daí! Ah, goleiraço! Tira isso daí! E... Vamos! Tava na hora, né? Uma atrás da outra! É toque de bola! Pum! 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 Aqui, ó! Pá! 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 Não é aquele cruzamento? Pá! Esbarrou em gol! Ah! 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 Recuperou a bola! Tranquilidade! O goleiro fez três milagres! É lá, né? Olha lá! Sério de Rambos! Beleza! Zagueirão! Olha lá! Que beleza! É, eu tô! Agora eu quero ver segurar a pressão! Jogando em casa, precisando da vitória... O que? O que? Porque um time de guerreiro nunca se abala! Isso aí ia fazer parte do jogo! Senão você já ia embora no meio! Sabe? Agora o domínio! Lá vem ele! Cristiano Ronaldo! Cheio de ginga! Esse menino clareou! Ih! Ih! Ele vem avançando! Nossa Senhora! Que jogador extraordinário! Ih! Ih! Ele já tá preocupado no drible! Ele veio pra falta! Roubou! Isso! Batrão! Uh! Que perigo! A bola passa acordando a coruja que estava dormindo ali! Vai Marcelinho! Vai Marcelinho! Você não conhecia o ninja no videogame! Seja bem-vindo à minha casa! Isso! Cadê a sobra? Dominou! Que sobranada! Dá uma picuda! Tira! Que isso! Pôs a mão na bola! Sai fora! É muita astúcia pra um jogador! Isso! Olé! Ah! Tá de sacanagem! Ó o juizão! Que isso! Olha! Jackson! Que porra é? Grava isso aí! Grava esse juiz aí! Olha! Viu, amor! Olha o Lacha, Pelou! Que pariu! Que isso! Esses joizão tá de sacanagem! Isso é que eu que faço! Fora a roupa branca que tá por baixo! Dominou! Tira dali! Vai um toque de bola! Vai Marcelinho aprende com o Real Madrid! Você olha aqui! Você tá acostumado a perder pro Real Madrid! O Marcelo tem um gol de cabeça. Mano, é finto. É o goleiro, desde a pequena área da Catera e Borboa. Chora, chora que eu gosto, Marcelinho Eta. É, calma. Não ouse vir à minha casa e me desafia. Jamais, nunca mexa. Ah, é muita emoção. E a galera vibra e dança. Aquela ginga espanhola. Tira dali, que toque de bola. É hora do show. Isso que é. O menino tem fome de gol. Olé. Olha a visão do menino. Olha lá, que espetáculo. Próxima dele, o domínio. Lá vem ele, ele quer mais. Olé, olé, olé. Olha lá, que espetáculo. O estádio vem abaixo. O estádio vem abaixo. Sabe tudo, Thiago Lula. Opa, peraí. Peraí. Muitas tuas. Um bicão para frente, garoto. Pressionzinha no fim do jogo, bicão para frente mesmo. Marcelinho, não fica mal. É normal isso aqui. Normal. Galera vem, leve um ename, vai embora. Bate na lateral aí, meu filho. Imagina se você está jogando com o Michael Jordan. Se você pede para o Jordan, você vai embora tranquilo. Olha lá. Olha o Michael Jordan. Olha o Michael Jordan. Lá vem ele. 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 Ele está louco para entregar. Ah, mas passa a bola. Esse goleiro está de sacanagem. Põe o pão do traseirão do prato para eu degustar. Vamos lá. O que é isso? Parou tudo aqui, meu controle. Parou tudo aqui, produção. Parou tudo aqui, produção. Parou tudo aqui. Olha lá, velho. Que foi isso? Para quando eu estou chegando na área. Para, produção. Para lá, está a fusão, pô. Corta o jogo. Olha lá. Olha lá. De repente o cara passa na cara do gol. Você vê quando o cara é grosso? Quando o cara faz dois gols de cruzamento que a bola pipoca na cabeça dos caras. E quando tem que tocar a bola, olha o que o cara faz. Quando tem que sair jogando. Olha lá. Eu sempre quis ganhar de agente o Barcelona de verdade. Ah, mas não. Ah, não. É para fechar. Olha o que... Nossa. Pô, como é que o goleiro bate tiro de meta no pé do cara? Nunca vi isso. Tá errado. Tá errado isso. Ah, para. Olha lá. Já estão gigando. Já estão gigando. Eles querem o fim do jogo. Aê! Tocou! Boa! Agora eles querem o fim do jogo. Alô. ABIDU! 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 que é bom. Vai ser goleado, porque com esse seu joguinho não dá, velho. Você percebeu a arte? Só que arte é dar bola pro Cristiano Ronaldo e fazer assim. Não, arte não. Arte é aqui, ó. Arte é no toque. É o jogo. Chaperone na caixa, cruzamento e atestada sem ver. Que jogo que você viu, velho? Está gravado. Está gravado. Ninja. Mostra os gols aí e depois ele tiver. Que coja linda. Nunca me mexa com o imbatível ninja, o rei do videogame. Continua invicto. Quem quiser desafiar, inscreva-se. Manda sua respostinha. Manda, manda seu convite. Seja bem-vindo à casa do imbatível ninja. Nunca me mexa. Nunca. Nem você. No rabo. Nunca me mexe. Nunca me mexe.